Como que foi retirada, entendeu? Mas eu vou mostrar como que se coloca Entendeu? Isso aqui é a parte frontal do motor Onde que pega a A bomba d'água Entendeu? A parte frontal Aqui Onde que eu tô indicando aqui? Aqui fica uma polia Que prende as engrenagens todinha Entendeu? E aqui em cima Fica a bomba d'água Aqui ó Esse buraco aqui Eu já retirei ela A velha, entendeu? O rapaz tá chegando com a nova aí Pra ser substituída E eu tô fazendo a limpeza aqui da junta Raspando essa junta toda aqui ó De fora a fora Aqui embaixo também ó Pra começar a montagem Entendeu? Ainda falta trocar o reparo também da tampa Retentou da tampa lá Tá? Eu vou dar procedimento aqui ao serviço Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês aí Tá? Um abraço